A partir de agora, os dados do coronavírus no país vão ser divulgados em uma plataforma interativa com análise de casos e mortes por data de ocorrência. Vamos saber os detalhes então com o repórter Paulo Garritano, direto do Rio de Janeiro. Oi, Paulo, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. As informações sobre a Covid-19 terão um novo modelo de divulgação. A partir de agora, o cenário atual da doença vai ter uma abordagem com análise de casos e mortes por data de ocorrência de forma regionalizada. Com o uso da data de ocorrência e não da data de registro, será possível ter um panorama mais realista do que ocorre no país. O objetivo é criar condições para a adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento da Covid-19. Além disso, o Ministério da Saúde decidiu que os dados fornecidos nas coletivas de imprensa sobre a pandemia passarão a ser entregues em plataforma online. Para que toda a população realmente tenha acesso às informações. Eu volto com você, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações.